Vem conferir comigo muitos cupons que estão ativos para a data dos namorados na Shein e também alguns lookinhos pra você arrasar. Oi gente, meu nome é Andressa Procópio e nesse canal eu trago muita informação sobre o site da Shein, importações, comprinhas online, dicas e beleza. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho, deixa aquele super like nesse vídeo que me ajuda demais e aproveita e me segue também lá nas minhas outras redes sociais andressa.pro1 e andressa.pro2. Dia dos namorados está chegando e é óbvio que a Shein já foi correndo fazer campanha, não é mesmo? E dessa vez a nossa campanha conta com o casal Virgínia e Zé Felipe. Gente, a coleção tá linda, maravilhosa e já tem cupom de desconto aí para os produtinhos internacionais para a gente aproveitar. A campanha é essa aqui, tem muitos produtinhos, vão lá dar uma olhadinha que tá valendo a pena e é 10% off o cupomzinho deles, tá? E o código é VIRGINIAZÉ, somente para produtos aí internacionais. Mas aí nessa aba tem várias opções de presentes, tanto para ela quanto para ele, bastante coisa para vocês conferirem, então vai lá que tá valendo a pena. E é óbvio que para essa campanha eu também tive alguns recebidos maravilhosos da Shein para arrasar aí no dia, para sair e comemorar, sair e jantar arrasando no look do Shein. Então vem comigo para conferir essas peças. A primeira peça que eu vou mostrar para vocês é este blazer da Shein B&Z, Blazer Marronzito, gente, perfeito. Olha que blazer maravilhoso. O valor dele não é tão baratinho assim, tá? É de R$192,99, mas lembrando, como desconto extra que tá na telinha agora para vocês, que é o código MINHA INDICAÇÃO, você tem mais R$10,00 de desconto extra nas suas compras e consegue deixar muito mais barato aí esse blazer. Para aplicar esse código é muito fácil, você vai em perfil, MINHA INDICAÇÃO, coloca o código e durante 30 dias você recebe R$10,00 de desconto extra nas suas compras de R$200,00. Durante 30 dias, gente, e ele se aplica automaticamente e ele é extra porque você continua aplicando os pontos, o cupom e mais ele. Então são 3 descontos em uma só compra, então já aproveita para conseguir baratear aí as suas compras. Mas o blazer, meu povo, é este que eu estou usando agora. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só esse blazer, meu povo. Eu tô chocada com a qualidade dele. É altíssima. Sério, ele é muito lindo, cheio de detalhes. Olha isso. Todo trabalhadinho. Aqui ele fecha apenas o botão de baixo, mas ele tem outros botões de detalhe. Todos os bolsos que ele tem são bolsos fake. Aqui ele tem uma ombreira, tá? Já vou avisando. Mas olha isso. Gente, que peça maravilhosa é essa? A qualidade é muito surpreendente, muito superior. Fica muito elegante, muito bonito. Eu amei. Comenta aí o que você achou. Mas sério, que peça para arrasar no dia dos namorados. A segunda peça também já está no corpício. É o vestido. Este aqui é o vestido clarinho. Gente, bem caneladinho. Ele não vem com cinto, não vem com nada. É só o vestidinho mesmo. E ele é de golinha alta. Olha aqui que lindo. O valor dele é R$93,90. Também daquela coleção ali da Virgínia e Zé Felipe, tá? Porque ele está aí nessa aba dos dias dos namorados bem linda. Vai do PP ao GG, então é bem diversificado. E bora conferir aqui este vestido. Não vou mentir para vocês, tá? Que a qualidade não é tão boa. Assim como um blazer ficou bonito. Eu gostei. Porém, gente, vou abrir. Tirar o microfone. Vou lá. Segurar o microfone mesmo. Gente, esse vestido, ele parece bonito assim. Ele é confortável, gostosinho. Mas o tecido é extremamente fininho. Tirei completamente o blazer. E, gente, ele chega a ser transparente de tão fininho que é, tá? Então eu não recomendo, apesar dele ser lindo, ter um caimento muito bonito. Olha só. Fica bem acenturadinho, bem bonito mesmo. Mas eu não recomendo, por conta dessa transparência, de ser um tecido tão fino, sabe? E o valor dele também não é muito baixo, né? Então tem vestidos melhores aí. Bem melhores para vocês comprarem. E que fique... Que não fique transparente. Vou chegar mais pertinho. Olha só. Dá para ver que é transparente. Bem transparente. Eu dobrei a golinha dele assim, mas a golinha dele é enorme. Olha só. Então ele é bem quentinho. Pena essa super transparência. Mas, ó, uma gola gigantesca. Seria ótimo para o inverno. Infelizmente, não vai dar para usar. Não deu. Não curti, gente. Eu tenho outra indicação de um parecido até de tonalidade, que tem uma qualidade excelente. Eu vou mostrar para vocês. O vestido que eu falei é este aqui. Caneladinho, gente. Eu já tenho ele de coleções passadas. Eu nem sei se ele tem mais na Shein, tá? Porém, meu povo, eu tenho ele a O. E ele continua intacto, lindo, perfeito. E ele tem esse ajuste aqui do lado. Então você consegue deixar ele menorzinho, mais acinturadinho. Em questão de coloração, é o mais parecido que eu tenho. Mas, gente, nada transparente. Também o tecido é bem mais grosso, apesar de canelado. Por canelado, por canelado, este é melhor. Então eu não sei se ele está disponível. Se tiver, meu povo, todos os produtos que eu estou mostrando aqui, o link vai estar na descrição desse vídeo. Então é só vocês darem uma olhadinha. Caso esteja, eu coloco o link dele também. Que esse aqui é perfeito, gente. Vai nesse e não nesse que eu estou agora. A não ser que você compre com blazer, que daí ficou maravilhoso. Continuando com os produtos títulos, eu também recebi um vestido preto da Shen Lune. Este é o vestido. Olha isso, que perfeito. E ele é assim. Então ele consegue ficar dobradinho, sabe? Para ficar mais acinturadinho. Bem bonito. O valor dele é de R$95,21. Hoje ele está com 25% off, também do PP ao GG. O preto é extremamente difícil, então eu vou dar uma desaproximada e mostrar assim. Este aqui é o vestido. Olhando assim, gente, você não dá absolutamente nada para ele, tá? Mas ele é extremamente grosso. É uma mega lã. Vou chegar bem perto para vocês verem a textura do tecido. É uma super lã. A golinha dele, vou chegar perto para ver, ó. Golinha. E aqui está o elástico que eu falei na cintura. Ó, deu para ver, né? Então este é o elástico que eu falei na cintura, que dá o total do caimento, que fica lindo no corpo. Gente, eu gravei ele, tirei foto dele e vou mostrar aqui para vocês. Ele fica absurdamente lindo. Eu amei o resultado desse vestido no corpo. Estava esperando bem menos dele e ele me surpreendeu demais. Além, né? Do tecido, do caimento, tudo. Gente, só recomendo. Este já está garantido. Provavelmente é o meu lookito aí para comemorar o dia dos namorados. Porque ele ficou muito lindo. Eu amei. Linkinho dele, lembrando, todos os links, por sinal, na descrição do vídeo. Outro produtito que eu recebi, mas eu não estou em mãos com ele, porém já usei, é este macacão bem famosito da Shen. Olha que lindo, este cinza. Ele é Tomara que Caia, o valor dele também não é tão baratinho. É no valor de R$137,99 da Shen Privé. Também do PP, mas o tamanho dele surpreende, gente, porque ele vai até o G4, tá? Então ele tem aí bastante numeração. Como falei, não estou em mãos, porém já usei e já posso falar da qualidade e tenho fotos dele, meu povo. Lindo, que macacão perfeito. Compre sem medo, porque a qualidade é surpreendente. Fica super acinturado no corpo, tem um caimento perfeito, o tecido é muito bom, não é nadinha transparente. E ele simplesmente fica um arraso, gente. Sabe aquela cara, tipo essa cara mesmo, assim, passa um ar de peça cara? Olha, este é esse macacão, sério. Fica muito, 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 muito lindo. Na parte aqui do busto, ele vem com uma borrachinha que não faz com que fique deslizando. Assim, eu não me sinto confortável usando Tomara que Caia, mas eu utilizei durante o dia todo. Não precisei ficar me preocupando em erguer, porque deu super certo e ficou super lindo. Então assim, gente, é algo que eu recomendo de coração pra vocês, porque ele é muito bom mesmo. Outra coisa aqui pra vocês é o segundo cupom de desconto desse vídeo, né? O primeiro foi da coleção Virgínia com Zé Felipe. E agora, o segundo, também é de 10% off pra produtinhos internacionais, tá? Válido aí até o final do mês de junho. O cupom é ANDRESSAPRO1Q2, gente. Usa lá também, ele é de uma vez só. Usou, não dá pra usar mais, porém já dá pra você economizar. Escreve certinho aí. ANDRESSAPRO1Q2, 10% off em pedidos internacionais. Agora, gente, uma bolsa que realmente me surpreendeu é a bolsa da Motif. Sim, gente, um dos meus recebidos dessa vez foi a bolsa da Motif, que é essa bolsa aqui, meu povo. Olha os detalhes dessa bolsa, se ela não é magnífica, gente. Bolsitia de ombro. Olha aqui, maravilhosa. Aí você abre e ela é bem espaçosa, olha só. Super espaçosa. Muito, muito linda, gente. Recomendo demais, tá? Pode comprar de olhos fechados, que essa bolsa é extraordinária. Ela é da Motif, vocês sabem. A Motif, pra quem não sabe, meu povo, é uma marca superior que tem dentro da Shein, tipo, de alto padrão. O valor dessa bolsa está no valor de R$87,51 no dia de hoje, que eu estou gravando. Porque o valor dela real, né, original, é de R$102,95. Então ele tá aí nessa promo imperdível do Dia dos Namorados. E, sério, recomendo, porque ela é extraordinária mesmo. É muito linda, macia. Ai, gente, poderosa. E é isso, gente. Esses foram os recebidos de Dia dos Namorados, de Coleção dos Namorados. Espero que vocês tenham gostado. Entra na Shein e aproveita a olhar todos os produtos pra presentear o seu amor, que lá tem várias coisas. São mais de 150 mil itens em promoção pro Dia dos Namorados. Então, óbvio que vale a pena conferir. Gostou do vídeo e assistiu até aqui? Já deixa aquele super like nesse vídeo, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho, aproveita e me segue também lá nas minhas outras redes sociais, andressa.pro1 e andressa.pro2. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho